Ali é São Paulo, o trem tá indo pra São Paulo Tá entrando no estado de São Paulo aí, pessoal Um monte de rodo ferroviário Dá uma olhada na rua aí, ó O tamanho do trem E aí Ah, cidadão! E aí Onde é que ele vai continuar? Não vai ficar lá no meu palco, né? É Show de bola E aí, rapaziada Olha os engates As carretas passando em cima é top, né, cara?